O que é que o cara tava com duas plates, mano? Nossa, o cara foi esmurgado, filho. A arma é boa, rapaziada. Essa arma é boa, mano. A arma é boa, rapaziada. Você tem 20 anos e não tem cabelo? Acontece, cara. Quer que eu passo o que, meu bruxo? A vida. Deixa eu ver a gente prega peças. Alô, alô, alô. Alguém aí? Nossa, dá pra jogar com ela suave, mano. Alô? Pô da puta, todo mundo no Discord. O que eles querem aqui? Eles querem aqui lá embaixo? Então vamos lá embaixo. Tem loot aqui? Nossa, meu bruxo já foi cateado. O que eles querem aqui? Tá com dinheiro aí, camarada. Tá com dinheiro aí, camarada. Tá com dinheiro aí no chão. Tem uma lendária, essa verdinha e uma roxa. Ó. Tá que forte. Tem uma superzinha? De Mac-10 roxa no chão? É maluco, filho. Tá preferindo mostrar o que o escape? Não, o escape tá pra arrumar, pô. Tá nos Estados Unidos. O problema eu tive que mandar arrumar. A outra região que eu entro. O cara ali é o outro lado, mas... Nossa, o que está aqui? O que é que é que é? Caralho, mano Essa arma aqui é boa, mano A arma é boa, rapaziada Essa arma é boa, mano Essa arma é boa pra caralho, mano Essa arma é boa para um caralho, mano Que isso, mano Alguém clipe aí já, mano Alguém já clipe todas essas 25 milhões de kills aí, mano Mano, essa arma chega muito, mano Essa arma chega muito, mano Vai conseguir uns 25 milhões e ela toma nerf, pô É verdade Nossa, será que tem cara aqui? Eu teria matado se ela não tivesse tomado nerf, galera É, eu senti um tiro que faltou agora Aquele mentira Aquele maldito mentira Coitado, meu bruxo Boa live, meu irmão Boa live, meu irmão Que isso, pô Que isso, pô Eu não Mano, eu não explodo nenhum cara desse jeito que eu explodisse maluco, mano Não, não, não B, 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 Fred, viu? Deixa esse caso aí, viu? Mas que pincha Será que eu tomo o time? Tentar passar ele abrindo a janela Esse cara aqui do lado Tentar passar para a janela Não, não, eu quero todas analistas Tentar passar para a janela EssaiansAU É difícil BPM TEM X Será que eu consigo? Dá tempo de voltar ainda? Vou meter essa por aí. Não, não. Ah, o cara caiu em cima. Eu vou, eu vou. Alguém vem comigo. Só mais um. GG, brother! Olha, ele caiu esse bet. Ainda não, mas vai escutar. Ainda não, mas vai escutar. GG, brother! Metei ele da resurgência. É, filho. Tem missão pra liberar. Tem missão pra liberar. Mickey veio forte? Veio, pô. GG. Mickey jogou muito, filho. Já sabem que sou eu, Nanu. O player mais roda do ano. No lobby BR sempre amassando. E no gringão tô voando. Batendo recorde. Sim. E no gringão. E no gringão. E no gringão.